Vamos lá no card, deixa eu aumentar o volume. Beleza, então na aula passada nós terminamos de fazer as esquadrinhas, certo? As portas e as janelas. Então hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai criar os layers e os textos. Eu vou ensinar vocês dois comandos novos, criar textos e criar as camadas, que a gente chama de layer. Então vamos primeiro criar as camadas. Para que servem as camadas? As camadas servem para organizar os desenhos. Se vocês verificarem aqui no meio da aba, na camada layer, está zero. Está certo? Está zero. Então quer dizer o que? Tudo que eu desenhei aqui, parede, porta e janela, está no layer zero, tá? A gente cria um layer para cada elemento para poder separar, tá? Então fica mais fácil de você organizar, de você filtrar o desenho, porque você pode esconder e mostrar o que você quer, tá? Então, no caso aqui, eu vou ensinar vocês agora como criar o layer e as características, tá? Da camada. Então, para você acessar a camada de layer, você precisa clicar nesse botão aqui grande, ó. Está vendo aqui, ó? Layer Properties, tá? Nesse botãozão aqui. Ou se não, você vai digitar L e A, tá? L e A, de layer, tá? Layer em inglês é camada. Vai dar um Enter, certo? Vai abrir essa janela aqui, ó, tá? Essa janela aqui. Vou fechar ela aqui. Você pode acionar essa janela por aqui também, ó, clicando no Layer Properties, tá? Layer Properties, beleza? Então tá bom. Como é que vai funcionar? A gente tem aqui, ó, uma coluna nome, name, com o nome do layer, né? Então, esse layer aqui é o zero, né? Todo desenho novo sempre vai ter o layer zero. Ele é nativo, tá? Você não consegue apagar ele. Então, qual é a ideia? A gente vai criar camadas novas, tá? Então, como a gente faz? Tá vendo esse botãozinho aqui, ó, com o solzinho, ó? Se eu colocar aqui o cursor, ó, ele vai falar pra mim que é o new layer, é o novo layer, tá? Então, você vai clicar aqui nesse botão, tá? Ó. E aí, você vai dar o nome, tá? Então, no caso aqui, eu vou escrever Alvenaria, tá? Alvenaria. Certo? Alvenaria, tá? E aí, eu vou clicar aqui de novo e vou criar outro layer chamado portas, tá? Portas. Vou clicar aqui de novo e vou criar outro layer chamado janelas, tá bom? Alvenaria, portas e janelas. E vou clicar aqui de novo e vou clicar aqui de novo. As medidas, então, vai ser cota, tá? Cota. E aí, eu vou criar mais um layer que vai ser os móveis, tá? O móveis. Tudo bem? Tudo bem? Então, aqui, ó, a gente criou uma, duas, três, quatro, cinco, seis camadas, tá? E aí, eu vou criar a última camada, que vai ser a camada das texturas, tá bom? Que a gente chama também de hachura, que é fazer uma textura. Então, eu vou escrever como hachura, tá? Na próxima aula, eu vou explicar pra que serve, tá? Hachura. Tá? Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Posso continuar? Pode ir, professor. Beleza. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, aqui, a gente criou as camadas, certo? Qual é o próximo passo? Nós vamos ter que definir as cores, tá? Se a gente ver aqui, ó, nós temos uma coluna chamada color, tá? Cores, tá bom? E aí, ó, ele definiu tudo branco. Certo? Então, como é que você faz pra mudar a cor? Então, por exemplo, eu vou escolher a Avenaria. E aí, ó. Tá bom? Ó, vou clicar aqui na cor. E olha que interessante, ó. O AutoCAD abre pra mim a caixa de cor. Tá bom? Então, como funcionam as cores no CAD? Vou explicar um pouquinho pra vocês aqui, ó. O AutoCAD, ele entende a cor por número. Cada cor tem um número, tá? E pra ele, as cores principais, né, vamos dizer assim, né, são essas daqui que estão aqui embaixo, ó. Então, ó, tá vendo que aparece aqui, ó, quando eu coloco o cursor em cima da cor, aparece assim, ó, index color, né? Então, o vermelho é a cor 1, que é o red, né? O amarelo, cor 2. Verde, cor 3. Ciano, né? Azul claro, cor 4. Blue, que é o azul, cor 5. O rosa é chamado de magenta, tá? O magenta, cor 6, né? E o branco, cor 7. Cinza escuro, cor 8. E cinza claro, cor 9, tá? E se você verificar aqui, ó, aqui nós temos as cores intermediárias. Então, por exemplo, ó, laranja, cor 30. Verde claro aqui, 80, tá? Esse rosa claro, 211. Então, cada cor tem um número, tá? O AutoCAD tem cores primárias, as cores principais, né? Ele tem 256 cores, né? Que é do bit, né? Então, vai de 1 a 256, tá? E o que acontece? Se você quiser uma cor intermediária, uma cor diferente, né? O que você tem que fazer? Eu vou supor, ó, professor, eu não quero nenhuma dessa cor, eu quero uma cor exclusiva. Você vem aqui, ó, na aba True Color, tá bom? True Color, tá? E olha só, o AutoCAD, ele trabalha com um sistema de cores chamado RGB. O que que é o chamado RGB? É o Red, Green, Blue, tá? Então, a partir dessas três cores, a partir da mistura dessas três cores, você consegue fazer a cor que você quiser, tá? Então, aqui, o que que você tem que fazer? Você tem que ir misturando as cores, tá vendo aqui, ó? Até achar a cor que você quer, tá vendo, ó? Esse é o sistema chamado RGB, tá? Existem o modelo de cor que a gente chama. Existe outro modelo, que é o chamado HSL, né? Que seria Rui, que é a intensidade, saturação e luminância, tá? Eu acho mais fácil escolher a cor por aqui, ó. Você vem aqui no HSL e aqui você escolhe a palheta da cor, né? E aqui você escolhe a intensidade, a luminância, tá? A luminância, ó. Branco até o preto absoluto, tá? Então, vamos supor, ah, eu quero aqui um vermelho e aí eu quero essa cor aqui, ó, tá? Aí ele, na verdade, ele converte, né? Então, aqui, ó, essa cor que eu escolhi, ela tem o vermelho na cor 251, o verde na cor 165 e o azul na cor 157. Dou um OK. Olha só, tá vendo, ó? Aí aparece essa cor aqui exclusiva. Tá? Mas no caso aqui, a gente vai usar as cores normais, tá bom? Eu só mostrei isso pra vocês conhecerem mesmo, tá? Pra quem trabalha com a parte de gráfica, né, de editoração, tem as chamadas color books, são as palhetas de cores, né? Então, aqui, ó, tem Antony, Real Classic, né? Tá vendo? Mas é a mesma coisa, cada cor aqui, cada nome de cor tem um RGB equivalente, tá? Mas eu mesmo não conheço muito essa parte de editoração, então eu não uso, tá? Então, mas é pra vocês conhecerem. Então, como vai ser? A gente vai definir a alvenaria, a cor, a cor azul, tá, pessoal? A cor azul, tá? Então, eu vou dar um OK, tá? As portas, tá? As portas, eu vou deixar na cor amarela, tá bom? Cor amarela. As janelas também, na cor amarela, tá? Cor amarela. O texto, eu vou deixar no verde, tá? Cor 3, tá bom? Aqui, ó, cor 3, tá? A cota, eu vou deixar vermelho. Vou deixar vermelho. Tá bom? Vermelho. O mobiliário, eu vou deixar laranja, tá? Então, essa cor 30 aqui, ó. 30, tá? Cor 30. E a hachura, eu vou deixar o cinza claro. Então, eu vou deixar esse cinza aqui, ó, cor 9, tá? Esse mais claro aqui, tá bom? Então, a gente vai configurar dessa forma aqui as nossas camadas, tá? Outra coisa importante é a espessura da lapiseira, tá? A espessura é chamada de Line Weight, tá? Aqui, ó, Line Weight. Weight é peso, tá bom? E aí, aqui, a gente escolhe a espessura, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Aí, aqui tem uma convenção que os escritórios de arquitetura costumam fazer, tá? Então, funciona assim. Tá vendo aqui, ó, nas cores principais, né? O 1 é vermelho, o 2 é... O 2 é... Desculpa, o 1 é vermelho, o 2 é amarelo, assim por diante, né? O que eu vou fazer, ó? Eu vou atribuir a espessura de acordo com a cor. Então, por exemplo, ó, vermelho e amarelo vai ser linha fina. Então, o vermelho vai ser a espessura 0,1 e amarelo a espessura 0,2. Aí, o verde e o ciano tem a espessura média. Então, o verde vai ter a espessura 0,3 e o ciano 0,4, né? E o azul e o magenta vai ser a linha grossa. Ou seja, o azul vai ter a espessura 0,5 e o magenta a espessura 0,6, tá? E a chura vai ter... Essa cinza aqui da chura vai ter uma espessura 0,15, uma espessura fina, tá? Então, como eu vou fazer, ó... Blue é a cor 5, né? Eu venho aqui, eu clico aqui no default, tá? Default em inglês é padrão, tá? É padrão. Então, eu clico aqui, ó... Vai abrir essa janela, tá bom? E nessa janela eu escolho a espessura. Eu tenho desde 0, né? Até... Ó, vai engrossando. Eu tenho até 2,11, tá? Então, o AutoCAD aceita dessa forma até a espessura 2,11, que já é uma espessura bem grossa, tá? Ele não aceita mais que isso, tá? Mas fala... Ah, professor, mas eu quero uma espessura mais grossa. Aí nós temos que usar outro método, outra forma que eu vou explicar depois, tá? Então, por aqui é até 2,11. É o máximo que ele aceita. Então, o azul é a cor 5, né? Então, eu vou colocar 0,5, ó... 0,50, tá? Ó, 0,50. Vou dar um OK. Aí depois aqui, ó, a porta, né? A porta eu venho aqui. Default. Amarela é 2, cor 2. Então, vai ser 0,20, tá? 0,20. Vou dar um OK. Janela também, né? Amarela é 2. Então, eu venho aqui em default. 0,2, tá? 0,2. Texto é 0,3, né? Que é o verde. Então, eu venho aqui no texto. Põe aqui 0,3. Tá? 0,30. Então, OK. Cota vermelho é espessura fina. 0,1. Então, eu venho aqui. Coloco. Ó, a gente pode ver que não tem 0,10. Tem 0,09. Ou 13. Eu vou colocar o 0,09, tá? Mobiliário. Mobiliário eu vou deixar a espessura média. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar como 0,15, tá? 0,15. 0,15. E a hachura, né? A textura, eu vou deixar também 0,05. Deixar bem fino, tá? Então, olha só. Eu já especifiquei as espessuras e as cores. Tá bom? É. Também tem o quê? Tem também o tipo de linha. Que é chamado de line type, né? O tipo de linha. Que é linha tracejada, linha traço ponto, né? Então, no nosso caso aqui, todas as nossas linhas serão contínuas, né? Contínuas. Só que vocês podem usar também, por exemplo, linha de projeto, né? Linha de corte. Linha de corte é traço ponto. Então, vocês vão ver o quê? Por exemplo, ó. Para escolher uma linha diferente, né? Você clica aqui em contínuos, né? Contínuos. Tá vendo aqui, ó? Aí você vem aqui em load, ó. Pessoal, clica aqui no botão load, tá? E olha que legal. O AutoCAD já tem alguns modelos, né? Então, tem aqui, ó. Traço, né? É ponto. Traço ponto. Tem S, né? Tem dois traços e um ponto, né? Tem vários tipos aqui de linha, tá bom? Mas, no caso aqui, no nosso projeto, tudo contínuo, tá? Então, vou cancelar. Beleza, vou cancelar. Tá bom? E aí, ó. O que funciona? Por último, né? A gente tem que escolher o layer que vai ficar ativo, né? O que é o layer que está ativo? É o layer que você está desenhando. Como é que eu sei? Eu sei pelo tique verde aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. De correto, ó. Tá vendo, ó. O layer zero, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, na alvenaria, ó. Ó. E vou fechar aqui a janela. Ó. Tá vendo que mudou aqui, ó. O layer ativo agora é o layer alvenaria, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma linha aqui, ó. Ó. Ele vai desenhar no layer da alvenaria, tá? Então, no nosso caso aqui, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou colocar cada elemento no seu respectivo layer, né? Eu vou selecionar as linhas e vou colocar cada elemento. Na sua camada, tá bom? Então, tudo bem até aqui? Alguma dúvida vocês têm? Não, acho que por enquanto está ok. Ok? Vou continuar então, tá bom? Ô, professor. Oi. Eu vou fazer uma pergunta. Pode ser até uma pergunta boba, mas... Essas cores têm algum referencial para a questão de planta, tipo normatizada? Ouro azul, alvenaria, ou essa é uma escolha aleatória? Não é que é aleatória. Ela, na verdade, é um padrão que os escritórios de arquitetura usam, né? Porque esse padrão que eu fiz tem a ver com a impressão. Quando a gente imprimir depois, né? O projeto fica mais fácil, tá? Mas, assim, pode ser arbitrário. Você pode criar um modelo seu, entendeu? Não é uma regra, tá bom? Beleza. É só uma convenção. É uma convenção para facilitar, tá bom? Tá bom? Então, vou continuar, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui, no nosso caso, o que eu vou fazer? É simples, né? Então, vou começar pelo mais fácil. Eu vou pegar aqui a porta, tá? Vou selecionar essa porta, o arco e a folha, né? Aí, eu venho aqui, ó. Tá no layer zero, né? Eu venho aqui no layer, ó. E coloco no layer portas. Tá vendo aqui, ó? Porta. E aqui, ó, onde tá a cor, eu coloco a cor. O que é que é by layer? É a cor pelo layer, tá? By layer. Ó. Perfeito, né? Don't ask. Aí, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Seleciono o arco e a folha. Vem aqui. Coloco no layer port. E coloco aqui, by layer, na cor. Tá? Beleza? Agora, vamos fazer a parede, né? Então, eu vou selecionar uma linha aqui. É que o que eu faço? Eu venho, ó. Coloco no layer alvenaria. Olha que legal, ó. Já mudou. Tá vendo? Aí, agora, eu vou ensinar um novo comando pra vocês, que é o comando do pincel de formatação, né? Então, não sei se todo mundo conhece o Word, né? Mas o Word, ele tem a opção do pincel. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, por exemplo, né? Você tá trabalhando lá com o seu... Seu projeto, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Imagina que aqui é um tamanho maior, né? E uma letra diferente. Aí, eu quero deixar essa letra aqui embaixo, né? Com a mesma configuração dessa. Então, eu seleciono, vem aqui, ó. No pincel de formatação, né? Ó, vai aparecer um pincel no cursor, eu seleciono. Ele mantém. Então, esse recurso do pincel de formatação tem no AutoCAD também, tá, pessoal? Que é aqui, ó. Você vem aqui no card. Aí, ele está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Match Properties. Tá vendo aqui, ó? Esse botão aqui, ó. Tá? Então, você vai clicar nesse botão. O teclado dele é MA, tá bom? MA. Dá um Enter. Aí, você clica no azul. Ó lá. Ó o cursor, ó o pincel. Aí, eu vou clicando na linha que eu quero. Tá vendo? Ele vai copiando a formatação, né? A propriedade, tá? E aí, é só você, com calma, você vai... Você vai clicando, tá? Ô, professor, essa... Quando a gente altera o tamanho da linha, não muda o... Como que eu posso dizer? O tamanho do projeto aí, não, né? Não altera, por exemplo, a... Não, o comprimento, não. É só a formatação, né? Cor, espessura de linha, tipo, da linha. Tá, mas a medição continua a mesma, né? Beleza. Ó, acho que agora terminou, né? Aqui. Certo? Aí, dá um Ask. E, por último, né? A nossa janela. Então, eu vou selecionar aqui a janela. Tá? Ó, vou selecionar aqui o retângulo da janela e a folha. Tá? Vou selecionar tudo de uma vez, tá? Então, ó. Vai ficar mais fácil. Aí, eu venho aqui, ó. Tá tudo um Layer 0, né? Eu venho aqui, coloco no Layer Janela. E aqui, eu coloco o By Layer, tá? Pronto. Beleza? Só que... Tá faltando o quê? Tá faltando aqui essa linha... A linha da parede aqui, que tá embaixo da janela, né? Então, olha que interessante. Tem um recurso... Eu quero deixar invisível o Layer da janela, né? Eu já mudei, tá certinho. Então, eu venho aqui, ó. Tá? Ó, janela. Tá vendo que tem aqui, ó, uma lâmpada? Ó, eu vou clicar na lâmpada. Olha o que vai acontecer. Ó lá. Tá vendo que legal? Ó, ele escondeu o Layer da janela, né? Por quê? Porque eu preciso mudar essa parte que tá aqui, ó. Ó, eu vou esconder o Layer das portas, ó. Eu venho aqui. Ó, porta. Eu venho aqui, ó, e escondo. Tá bom? Ó, mudou. Tá vendo? Aí fica fácil, né? Pincel aqui. Clico no azul. Eu vou clicando onde tá o branco. Certo? Pra voltar. Pra voltar, você vem aqui, né? E clica onde você escondeu. Então, eu habilito e habilito. Ó, que legal. Tá vendo? Ó. Faltou aqui. Faltou aqui, se não me engano. Peraí. Ah, não. Tá saindo. Tá? Outra coisa que você pode fazer também. O que é travar? Quando você trava, bloqueia, você não consegue mover e apagar por segurança. Então, por exemplo, ó. Layer zero. Tá bom? Ó. E aqui, ó. Tá vendo esse cadeado que tem aqui, ó? Ó. É o lock. Eu vou travar tudo, ó. Tá vendo que ele fica meio... Quando você vai bloqueando, ó. Ó. Eu bloqueei todos os layers. Tá vendo? O que que acontece? Se eu selecionar, ó. Ele não deixa. Ele seleciona, mas ele põe um símbolo de cadeado, ó. E aí, por exemplo, se eu tentar deletar, ele não deixa. Por exemplo, se eu quiser mover, ó. Pegar, por exemplo, aqui, ó. E tentar mover. Ou copiar, ele não deixa. Tá? Por quê? Porque ele tá bloqueado. Tá? Então, esse recurso é bom quando você tá trabalhando, por exemplo... Por exemplo, na hora que vocês forem colocar os móveis, né? Pra você não correr o risco de mover uma parede, você bloqueia. E aí, você trabalha em cima daqui, né? Colocando os móveis. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou desbloquear. Então, eu vou vir aqui, ó. Desbloqueio. Tá? Então, tem esses recursos. Tá bom? Beleza? Tudo bem aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Posso fazer uma pergunta, professor? Claro. Pode voltar. Esses comandos que você explicou, existe, assim, uma possibilidade, por exemplo, de você... como tá tudo em inglês, né? Por exemplo... não sei se existe algum método ou material... para dizer, vamos pôr... comando tal... pode usar... vai... na janela ou na porta... eu não sei se eu tô falando besteira, né? Dessas mudanças que você tá explicando aí... dos cômodos, né? Ah, tá. Então, é... Para facilitar, né? Não sei. Na verdade, é... assim, isso é com... com treino, tá? Cada... à medida que você for pegando a experiência, você já vai se acostumando com o comando usar, entendeu? Ah, tá. Mas, assim, eu até poderia colocar aqui... é... o que... o que... para cada elemento, para cada etapa, qual comando usar... mas, na verdade, fica um pouco limitado, né? Porque o ideal é você conhecer o comando, né? Você aplicar ele, entendeu? Você usa onde você precisar, tá? Ah, tá. Tá bom. Tá, obrigada. Beleza, pessoal? Professor, vou fazer uma pergunta. Pode perguntar. Eu percebi que... você alterna rapidamente o zoom... tem alguma tecla de... de atalho? Então, o zoom... Eu tô no notebook e eu não... eu tenho que estar sempre utilizando aquela ferramenta lá. Então, eu uso a... é a rodinha... sabe a rodinha do... é... você não tem mouse? Você tá usando o... Ah, é. Não, eu tô... não tô... eu tô... não tô usando o mouse. É, então... é... assim, ó... é o que eu falo... para trabalhar com card tem que ser mouse, tá? É... não uso touch... é horrível, é muito ruim. Você tem que ter um mouse. Às vezes, um mouse baratinho de 10 reais, tá? Porque o touch é muito lento. Depois que você pegar a prática, você vai ver que o touch, ele deixa você muito amarrado. Então, você... demora muito, tá? Beleza. Aqui, você perguntou o zoom... o zoom é a rodinha do mouse, é o scroll, né? Então, o que acontece? A rodinha para frente, aproxima, a rodinha para trás, afasta, tá? E aí, se você clicar e segurar com a rodinha, tem a mãozinha, né? Que é... que é o pan, que a gente fala, né? Que é a mãozinha para arrastar o desenho. Então, com o tempo, você ganha esse... como posso dizer? Esse traquejo, né? Essa... essa manha de... de... da zoom, afastar, arrastar, entendeu? Isso é com o tempo, tá? É... realmente, eu percebi que é bem mais rápido aí com o mouse, né? É... não, é bem melhor, assim... duas coisas que eu sempre falo, né? AutoCAD tem que ser em inglês, né? Inglês e mouse, tá? As duas coisas, acho que, mais importantes para trabalhar com CAD, tá? Beleza? Então, vamos continuar... Beleza. Onde eu parei mesmo? Tá. Agora... beleza. Vamos criar agora, pessoal, os textos, tá bom? Vamos criar os textos, tá? Então, vamos lá. No AutoCAD, nós temos dois tipos de textos. Nós temos o texto simples, que é só uma linha, é um texto único, né? E nós temos o múltiplo texto, que é a caixa de texto. Você consegue fazer um parágrafo, fazer um textão grande, tá? Então, eu vou explicar para vocês os dois, beleza? Então, como é que funciona? Ó... o texto tá aqui, ó. Se você ver aqui na Annotation, aqui, ó, tem esse A, aqui, ó. Se você clicar aqui embaixo na setinha, ó, ó, ele vai te dar duas opções, ó. O Multiline Text, né? Que é o texto múltiplo, né? Ou seja, você faz uma caixa de texto e você faz o Text, que é fazer com uma linha só, tá? Então, nesse caso aqui, eu gosto de trabalhar com texto múltiplo, tá? Porque eu acho que é mais fácil de trabalhar. Então, a caixa de texto, você clica aqui, tá bom? Ou você digita MT, tá? M, M, T, tá? MT. Dá um Enter. Aí, aqui, ó, você vai ver que vai aparecer aqui, ó. Tá vendo que aparece o ABC no cursor? Ele pede para você fazer uma caixa de texto, tá? Então, eu vou fazer uma caixa de texto aqui fora. Clico, abro, ó. Tem uma setinha, tá vendo? Olha o que vai acontecer lá em cima, ó, na barra de comandos, ó. Lá em cima, ó. Olha o que vai acontecer. Deixa eu ver. Ó, tá vendo que, ó, ele criou aqui, pessoal, uma aba nova chamada Texto Editor, né? Então, ela é bem parecida com o Word, ó. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, é, negrito, itálico, né? Aqui nós temos a fonte, tá? E aqui a gente tem os espaçamentos. Então, no caso aqui, eu vou criar o, é, como é que se fala? A fonte, tá? Então, a fonte, qual é a fonte que eu uso, tá? Então, aí vai uma dica para vocês. Vocês estão tendo desenho na prancheta, certo? O desenho técnico, né? Desenho, desenho técnico. A fonte que mais se assemelha com a letra de forma, né, de desenho técnico, é essa fonte aqui, ó. Vocês anotem aí, ó. É a fonte Romance, tá? A fonte Romance é a fonte que mais se assemelha com a letra de desenho técnico, quando você desenha a mão, tá bom? Então, eu vou usar aqui a fonte Romance, tá? Romance. Tá bom? Romance. Beleza? Aí, o próximo passo é o quê? É eu colocar o texto, né? O tamanho do texto. Então, aqui no AutoCAD tem um detalhe, tá? O tamanho do texto no CAD é em milímetros. Não é igual ao Word, que você trabalha com o que a gente chama de pixel, né? Que é o que a gente está acostumado, tamanho 10, 14, tá? Não tem nada a ver. Aqui no CAD é por milímetro o texto. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um tamanho de 0.1, tá bom? Então, eu vou usar o tamanho padrão de 0.1, que é na escala 1 para 50, né? Mais para frente, quando a gente for fazer a impressão, né? A gente vai ensinar para vocês a escala, tudo certinho. E aí, a gente sabe que na escala 1 para 50, o tamanho do texto é 0.1. Mas, por enquanto, vamos adotar o texto 0.1, tá? Então, eu venho aqui, ó, 0.1, dou um Enter, tá? E aqui, ó, na caixa de texto, eu escrevo, né? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui um ambiente, né? Por exemplo, Sala, tá? Lembrando que desenho técnico, né? Sempre letra maiúscula, tá? Regra, você sempre escreve em letra maiúscula, desenho técnico. Beleza, Sala, né? Aí aqui, só isso, tá? Ó, Sala. Se você quiser, você pode, ó, dimensionar aqui a caixa de texto. Se eu clico duas vezes aqui, vem aqui, ó, no alinhamento e deixa o Center, tá? Que é centralizado, tá? Centralizado. E eu venho aqui no Close, ó, para fechar, tá? Olha que legal. Ele criou o texto, tá? Aí o texto aqui, ó, se você clicar duas vezes nele, ele vai entrando no modo de edição. Ele volta lá para a caixa e você consegue alterar, tá bom? Então, esse aqui é o Sala, tá? Então, eu vou clicar aqui no Close. Beleza. Aí, só que eu tenho que deixar ele no Layer certo, né? Eu estou desenhando um Layer da Ashura. Eu tenho que deixar ele no Layer Text. Então, eu seleciono aqui Sala. Vem aqui. E aí, E aí, ó, para mover o texto, eu clico aqui nesse pontinho azul aqui, que é chamado de Grip. Então, eu aperto F8 para destravar aqui, clicar aqui embaixo. Vou fazer aqui, ó, um alizinho para eu poder movimentar, tá? Então, eu vou colocar... Ela está mais ou menos aqui, né? Certo? Aí, aqui eu vou fazer uma cópia, né? Como é que eu faço a cópia? A gente quer criar um texto novo, né? Eu venho aqui. Eu venho aqui, ó, no cópia. Está vendo aqui, ó? Cópia. Clico próximo do texto. E aí, já faço a cópia. Então, aqui vai ser minha cozinha. Aqui é o quarto, né? E aqui é o banheiro, tá? Só isso. Aqui eu vou escrever. Eu clico duas vezes. Aí, ó, escrevo aqui, cozinha. Cozinha. Aqui, ó, o quarto, né? Deixa eu... Grande. Tá. Certo? Então, estão criados, tá? Beleza. Tem o texto aqui. Agora, o que que está faltando? A gente precisa criar, né? Vamos criar aqui a tabelinha de vão, né? De esquadrias, né? Que não tem aqui, tá? Então, eu vou criar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Identificação para cada esquadrinha. Então, por exemplo, J1, né? Esquadria, janela 1, P1, porta 1, tá? Então, eu vou criar. Então, o que que eu vou fazer? Vou criar esse texto aqui. Vou copiar ele. E aí, ó. Vou jogar aqui para o lado, tá? Então, aqui, ó. Eu vou clicar duas vezes, né? Por exemplo, P1, tá? P1. E aí, eu vou fazer um círculo. Em cima... Então, eu venho aqui, ó. Pego o comando círculo, né? Aqui, ó. Círculo. Desculpa, aqui, ó. Círculo, círculo. Clico aqui, mais ou menos, no centro aqui da letra. Aí, eu vou poder ter a indicação. Então, esse círculo aqui, eu vou deixar no layer cota, tá? Aqui, ó. E aí, eu só seleciono os dois aqui. E movimento, né? Para onde eu quero. Então, pego o comando move. Seleciono aqui o círculo e o texto. Então, aí, eu clico aqui e arrasto. Então, aqui vai ser a P1. Na régua, aqui, ó. Mesure. Tá vendo aqui, ó. E clica na opção dist, ó. Dist, tá? Dist. Aí, ó. Vai aparecer um ponto de interrogação, né? Snap. Aí, eu pego, ó. Daqui até aqui, ó. Para eu saber quanto que tem de largura. 80, tá vendo? Clico aqui próximo. Próximo. Boas vezes, né? E dois. Tá? E dois. Peraí. Tá. Tá. Eu vou voltar, então. Então, voltando aqui. Dois. P1. Tá? Aí, ó. Vou fazer o quê? Eu vou colocar a indicação das janelas, tá? Eu sei que essas três janelas são iguais, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou selecionar esses dois. Vou vir aqui no copy. E aí, eu vou colocar bem no meio. Então, eu vou jogar aqui para fora. Eu vou renomear. Clico duas vezes aqui, ó. Então, esse aqui vai ser J1, né? Janela 1, tá? J1. Ninguém tem alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Ó. Pegar aqui, ó. Eu vou colocar bem no meio. Deixar bem no meio aqui da janela. Então, eu vou pegar aqui, ó. Selecionar. Selecionar. F1, 8. Clico aqui no Word. Deixar assim, tá? Certo? Aí, eu vou pegar isso aqui. F1, 8. Dá para ouvir, pessoal? Ainda está ruim. Eu vou sair e vou entrar de novo. Pronto, pessoal. Voltei aí. Vê se melhorou aí. Dá para ver certinho ou ainda está ruim? Agora deu para ver. Tá. Beleza. Então, eu vou voltar aquela parte lá. Então, eu vou deletar aqui e vou fazer de novo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. P2, né? P1. Eu vou copiar essa parte aqui, ó. Vou pegar o comando copy. Vou selecionar. Vou dar um enter aqui. Vou pegar aqui no centro, ó. Centro. Aí, aqui, ó. Eu vou desligar o F8 aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar mais ou menos no centro. Não exatamente, tá? Deixar meio no olho mesmo. Colocar aqui. Aí, eu coloco aqui, ó. Também. E aqui, ó. E no banheiro, né? Tá? Ó. E aí, eu só renomeio, né? Então, o banheiro vai ser J2. Clico duas vezes. J2. E aqui vai ser J1, tá? Clico duas vezes. Clico duas vezes, ó. Clico duas vezes, ó. Eu vou puxar, ó. Só pra indicar uma linha do círculo até a janela, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou mudar o layer pra cota. Tá, cota. Aí, eu pego o line, ó. Aí, eu só puxo uma linha aqui, ó. Daqui até aqui. Ó. Ó, tô pegando do quadrante, tá? Daqui até aqui. Opa, ficou tudo. Ó, tô pegando pela perpendicular, tá vendo? Só pra ficar retinho. Certo? Ó, vou fazer o seguinte. Vou movimentar um pouquinho mais pra ficar um pouquinho maior, tá? Essa linha aqui, ó. Então, eu vou selecionar as duas. Vou morrer um pouquinho mais aqui, ó. Só pra... Ficar um pouquinho melhor. Aí, eu pego a linha aqui, ó. E estico. Selecionar a linha, clico na linha até, estico ela até aqui, ó. Tá? Se eu quiser também, eu posso usar o comando extend, tá? Então, ao invés de clicar na linha, né? E esticar ela... Posso estender. Então, pra estender, você digita EX, tá? EX, um Enter, mais um Enter. Comando extend, são dois Enters, tá? E aí, eu clico na linha que eu quero estender, ó. Tá? Ó. Aí, vai de uma vez. Tá? Beleza? Então, dou um Enter aqui. Certinho. Tá? Aí, ó. Eu já tenho a indicação das janelas e das portas. O que falta fazer? Fazer a tabelinha de vãos, tá? A tabela de vãos. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar um texto desse aqui, ó. Vou copiar. Jogo aqui pro lado. Tá? E aí, ó. Vou clicar duas vezes. Vou abrir um pouco mais, né? Abrir a caixa. E aí, eu vou criar. Vou escrever aqui. Tabela de vãos, né? Ou de aberturas, tá? Tá? Vou colocar assim. Lista. Tabela de aberturas. Tá? É só escrever. Tá bom? Então, eu faço aqui, ó. Eu deixo... Né? Eu vou escrevendo. Então, P1. Aí, eu coloco a medida, né? P1 é a porta da sala. Então, ela tem 80, né? 0,80, né? Por 2,10 metros, tá? Sempre largura primeiro, depois altura, tá? Aí, depois eu venho aqui, ó. P2, né? Que é a porta do banheiro. P2. Ela tem 60, por também 2,10, tá? Depois, a gente vai ter J1, né? J1. J1. Aí, aqui eu vou clicar fora e vou medir, tá? Porque eu não me lembro quanto tem. Então, vou colocar aqui, ó. 1,20, tá? 1,20. Então, eu clico duas vezes, né? Então, vai ter janela 1,20 metros. Por. Aí, eu vou colocar a altura dela. Eu também vou colocar 1,10, tá? De altura. 1,10. E aqui, pessoal, o terceiro número é o peitorio, tá? Ou seja, quanto que a janela está acima do piso, tá? Então, aqui eu vou colocar 1 metro, tá? Esse terceiro número aqui é o peitorio, tá? Quanto que a janela está acima do piso, tá? Então, beleza. Agora, J2. Do banheiro, né? O banheiro tem 60, né? Então, tem 60 por 1,5 metros. Desculpa. 60 por 60. E o peitorio do banheiro é 1,5 metros. E aí, clica fora aqui, ó, close. Pronto, ó. Tabela de aberturas. Aí, você pode colocar aqui do lado. Aqui assim. Beleza? Ó. E aí, está feita aqui a tabela de aberturas. Tá? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Ou posso continuar? Pode continuar, professor. Tá, beleza. Então, tá bom. Então, aqui, ó, é a tabela de aberturas, né? Então, aí aqui... Não está faltando uma janela, professor? Não. Está tudo aqui, ó. É... A janela da sala e do quarto são iguais, tá? Ah, entendi. Verdade. Certo? E aí, ó, o que eu queria mostrar para vocês é... Como é que se fala? O texto simples, tá? O texto simples. Então, vamos criar um texto simples, ó. Você vem aqui, ó. Single line. Está vendo aqui, ó? Single line, tá? Single line. Então, vou dar um ask. O comando do texto simples, pessoal, é dt, tá? Dt. Tá? Dt. Aí, aqui, ele pergunta. Especifique o centro, o ponto, né? Então, vou clicar aqui. Aí, ele pergunta, ó, aqui embaixo, ó. Especifique a altura do texto. Vou colocar 0.2 mesmo. Está um pouquinho maior. Vou dar um enter. Aí, ele vai perguntar. Especifique o ângulo de rotação zero, né? Que eu quero escrever deitado mesmo. E aí, ó, vai aparecer aqui para o digitar. Tá, ó. Tá vendo? Então, no caso, eu vou digitar aqui planta da kitnet, tá? Planta da kitnet. Beleza? Dou um enter aqui. Nossa. Aí, aqui, ó. Eu vou selecionar e vou colocar no layer texto. Só que, repara uma coisa, ó. Se eu clicar duas vezes, ó. Está vendo? Não aparece aqui a aba de texto. Eu só consigo mudar aqui normalmente. E eu não consigo mudar nada aqui em cima. Tipo, negrito, tamanho do texto, né? Porque é um texto simples. E ele também não permite criar uma outra linha. Se eu der um enter aqui, ó. Ele sai do comando, tá? Então, o texto simples é mais limitado. Tá bom? Mas tudo bem, ó. Aí, o que eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Se você quiser trabalhar com texto simples, você tem que criar um estilo de texto simples. Tá? Você tem que informar para o autocadro o estilo do texto simples. Tá? Então, para criar o estilo do texto simples, você digita isso aqui, ó. É, text style, tá? Aqui, ó. Text style. Estilo do texto. Tá bom? Text style. Dá um enter. Deixa eu só... É isso aqui mesmo. Desculpa, pessoal. É o comando st, pessoal. Comando st. Stile text, tá? É st. Dá um enter. Ó. Aí, aqui vai aparecer uma janelinha. Tá vendo aqui, ó? E aqui tem os estilos, né? Os estilos. E seriam os estilos aqui do Word, ó. Tá vendo aqui, ó? Os estilos aqui, ó. Tá? Então, no CAD também dá para você trabalhar com estilo. Só que esse estilo só funciona para o texto simples, tá? Ele não funciona para o texto múltiplo. Então, aqui eu vou criar um estilo novo. Então, vem aqui, ó. New. Aí, eu vou escrever aqui como título, por exemplo. Título, tá? Ok. Aí, o título está aqui, ó. Aí, aqui eu vou colocar... Aí, eu configuro aqui a fonte. Então, no caso aqui, eu vou querer Romans, né? Romans. Certo? Certo? Aí, aqui, ó. A fonte Romans, ela não permite trabalhar com negrito ou sublinhado, tá? Não permite. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar o tamanho do texto. Eu vou colocar 0.15, tá? 0.15. E dão a aplicar, tá? Então, ele já criou o estilo, tá? Você fala, beleza, pessoal. Mas como é que eu mudo aqui, né? Como é que eu faço para mudar aqui o estilo do texto, né? Ó, você seleciona o texto. Tá certo? Vem aqui, ó. Na aba Annotation. Tá vendo aqui? Annotation. Clica aqui, ó. Ó. Vai abrir, né? Aí, aqui, ó. Tá vendo o texto aqui, ó. O estilo, ó. Aqui, você muda, ó. Aqui, você coloca o título. Ó, ele já mudou, tá vendo? Tá? Ó. Beleza? Ou, se não, se você quiser. Se fazer. Você vem aqui, ó. Seleciona o texto, tá? Botão direito. Botão direito. Propriedades, ó. Properties, tá? Properties. Ó, vai abrir essa janela, tá? Texto. Aí, aqui embaixo, ó. Na aba Style, ó. Style, ó. Tá standard, né? Aí, você muda pra título, tá? Título. E aqui, também, você consegue mudar o tamanho do texto e o alinhamento. Eu vou colocar assim. Aqui, ó. Justify, né? Eu vou colocar centro, tá? Centro. Tá? Centro. Aí, eu vou colocar mais ou menos no meio aqui, ó. Tá? Certo? Planta da Kitnet. E aí, eu vou criar mais um texto. Copiar. Pra baixo. O outro. Ao pôr a escala, tá? Então, eu vou deixar mais ou menos aqui, assim, ó. E aqui, eu clico duas vezes e escrevo que no... A gente vai trabalhar na escala 1 pra 50, tá? Escala. 1 pra 50. Tomou? Ó. É que eu posso deixar um pouquinho menor, se eu quiser. Seleciono o texto aqui, ó. Eu venho aqui em propriedades. Aí, eu vou colocar 0.1 aqui, ó. 0.10. Beleza, pessoal? Então, ó. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, tá? É texto e camadas, tá? Layers, tá bom? Tudo bem? Então, o resto do tempo eu vou deixar aí pra vocês irem praticando pra tirar dúvida, tá? Então, vamos salvar a aula, né? Vem aqui, ó. Salvar como? É a aula 4, né? A aula 4, tá? Pro, posso tirar uma dúvida? Pode. Pra que que serve essa escala? Então, a escala, na verdade, eu vou explicar pra vocês mais pra frente, mas... A escala, ela é uma proporção dizendo quantas vezes o seu desenho tá diminuído em relação à realidade, entendeu? Então, por exemplo, escala 1 pra 100, quer dizer que a sua planta da kitnet, se for na escala 1 pra 100, no papel ela vai estar 100 vezes menor do que na realidade, entendeu? É uma proporção. Porque aí você pega a régua ou escalímetro, né? E aí você consegue medir e ver quanto que tem... você consegue medir exatamente quanto que tem, entendeu? Significa que o desenho ele é pequeno, né? É, na escala é uma proporção, quantas vezes o desenho tá diminuído em relação ao... ao mundo real, tá? Quer ver, eu vou te dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui um... Só que eu trabalho com mapa, né? Então, mas com mapa lá na Sabesp, então, só pra você... Só pra você entender. Peraí, deixa eu achar aqui. Ó, só pra você entender. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma... uma... uma região aqui, que são rios, né? Então, aqui, ó, o que é escala? Tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui a gente chama escala gráfica. Então, ó, essa folha aqui é um papel em pé, tá ligado? Então, ela é um A0, bem grandão. E aqui, ó, tá dizendo o quê? Que esse... esse trecho aqui, ó, ele tem 12 quilômetros. Então, se você pegar... imprimir isso daqui, por exemplo, no A4, e medir-se com a régua do 0 até o 12, vamos por 10, 5 centímetros na régua. Então, quer dizer que nesse mapa aqui, 5 centímetros equivale a 12 quilômetros, entendeu? Isso é chamado de escala, tá? Ela pode tanto tá em... a gente chama de gráfica, que é quando tem a barra, ou, assim, no CAD, né? No... é... quando ela é numérica, né? Ela é uma proporção, 1 para 50, 1 para 1.000. Então, quer dizer, por exemplo, 1 para 50, quer dizer que esse desenho, ele vai estar 50 vezes menor do que na realidade, né? Só que esse mapa aqui, na verdade, ele tá na escala 1 para 100.000. Quer dizer que... é um município. Então, quer dizer que esse mapa aqui, ele tá 100.000 vezes menor do que a realidade, entendeu? Entendi. Entendeu? Mas a gente vai explicar isso depois com mais calma para vocês, tá? Obrigada. Beleza, pessoal? Então, é... acho que hoje foi um pouco mais rápido, mas é isso, tá? Eu vou encerrar por aqui. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar por aqui para tirar as dúvidas, beleza? Tá bom? Professor. Oi. O senhor já vai disponibilizar a gravação? Já, eu vou... tá gravando aqui, peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Tá gravando aqui, ó. Aí já vou encerrar, tá bom? Para aqui, que aí já vai salvar. Tá bom?